Música Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça firma nova tese sobre cálculo de previdência complementar Em julgamento sob rito dos recursos repetitivos o colegiado estabeleceu que a renda inicial é definida pelas regras vigentes no momento da aposentadoria e não aquelas que estavam em vigor na assinatura do contrato O caso que representou a controvérsia na segunda sessão do STJ é de um aposentado contra uma entidade de previdência privada Ele discordava dos descontos provocados pelo fator previdenciário uma fórmula de cálculo incluída na legislação posteriormente à contratação do plano dele Mas o colegiado confirmou que o valor do benefício está de acordo com a legislação O ministro Vilas Boas Cueva, cujo voto prevaleceu no julgamento mencionou três leis brasileiras segundo as quais a entidade fechada de previdência privada sempre pôde alterar os regulamentos dos planos após a assinatura do contrato As alterações servem para manter o equilíbrio das reservas e permitem à entidade de previdência cumprir os compromissos assumidos diante de novas realidades econômicas e de mercado surgidas ao longo do tempo No caso julgado, o demandante aderiu ao plano de previdência privada em 1977 e aposentou-se por tempo de contribuição em 2010 Em 1999 entrou em vigor uma lei que alterou o cálculo da aposentadoria paga pela previdência pública ao instituir o fator previdenciário A aposentadoria ficou menor do que ele havia previsto A previdência complementar, como o próprio nome diz, tem uma função de suplementação do benefício Por isso, o aposentado cobrou da entidade contratada a compensação relativa ao que deixou de receber pelo INSS Conforme ressaltou o ministro Vilas Boas Cueva Em 2005, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar aprovou alteração no regulamento do plano previdenciário dispondo que o fundo não seria obrigado a compensar o prejuízo causado pelo fator previdenciário Para o ministro, o que o aposentado alegou ser um direito adquirido na verdade é apenas uma expectativa de direito A questão agora está pacificada sob o tema 907 do rito dos recursos repetitivos do STJ Este advogado especialista em previdência explica o que é o fator previdenciário É uma regra que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de sobrevida do trabalhador brasileiro É uma equação matemática que vai ser aplicável sobre a média aritmética das contribuições desse trabalhador, desse segurado E aí nós teremos um valor de uma aposentadoria que variará principalmente com relação à idade desse participante Quanto mais jovem o segurado do INSS for, pior será a incidência do fator previdenciário Música Música